Olha o que eu acabo de receber, que bonito! É um convite com meu nome para o Mediunidade Cósmica 2, lá de Pirassunga, saca só! Olha o que os caras botaram aqui dentro, que é do pessoal do Educandário Maria de Magdala, aqui ó. Tá bem bonitinho, olha. Olha que lindo! Tem aqui um caderninho para anotações, muito bonitinho. Uma camiseta muito legal. Já mandaram GG, porque sabe que não adianta, a pessoa tem uma paixão por Nutella, olha aí que beleza. E tá aqui o GG para lembrar de novo que você está gordinho. Um convite, a foto do cabra, tá aqui procurado pelo Aliens, tem aqui um carimbo em cima da minha foto. Acho que eles estão me chamando além de gordo de ET. E vem, olha aqui ó, um líquido revelador. E uma dica aqui embaixo para você não ingerir, porque vai que você ingere e revela qualquer coisa da sua personalidade. Então é o seguinte ó, missão contato, Juliano Pozzatti, local Pirassununga, dia 18 de maio a partir das 14 horas. Olha a situação, transição planetária. Equipamento, camiseta de ambientação equipada com campo magnético de repulsão de energias deletérias. Muito chique, hein? Conectado em múltiplas dimensões e com um posto de comando simultaneamente. O objetivo, atuar com o embaixador das múltiplas dimensões, levando a mensagem de Cristo sobre a origem cósmica do ser. Ah, legal, hein? E aqui ó, contexto. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Isso aqui é o texto do apóstolo Paulo na carta de Efésios, capítulo 6. Está aí, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade, a vestida couraça da justiça e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que seja dada anunciar a palavra ao abrir a minha boca, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como eu devo falar. Eu gosto muito, 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 muito desse trecho de Efésios 6. Curiosamente, ele nos foi citado ontem na nossa reunião mediúnica. Olha só, eu acabei de abrir a carta e dou de cara com Efésios 6. Essa armadura de Deus, essa armadura que Paulo fala no capítulo 6 de Efésios, é uma coisa muito interessante, porque ele faz uma imagem, na verdade, de uma armadura naquele ambiente belicista em que ele estava, mas é muito mais do que isso, se você parar para pensar. Não é só uma linguagem figurada, o capacete da salvação, a espada da justiça, o que é isso? E é legal a gente entender, primeiro, que a guerra em que nós estamos, a luta em que nós estamos, não é contra homens de carne e sangue. É o primeiro ponto, pois não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. Muitas vezes nós percebemos algumas pessoas se opondo, por exemplo, ao trabalho que a gente faz, ou ao trabalho que você está fazendo, você já pode ter percebido isso. Às vezes as pessoas se opõem, vão contra, falam mal, criticam, etc e tal. E a gente tem que sair dessa cultura de guerra, dessa cultura belicista, dessa cultura competitiva que o capitalismo nos coloca, para uma cultura de concepção de que há um plano de fundo, há um mundo das causas, há um plano espiritual que se intermeia com o nosso. E toda vez que você fizer um trabalho pela luz, um trabalho pelo bem, um trabalho pela regeneração desse planeta, você está, inevitavelmente, tomando espaço, porque não há vácuo de poder, você está tomando espaço hoje ocupado pelas trevas. Você está tomando espaço hoje ocupado por consciências que ainda não atingiram o estado de evolução. E mesmo nos planos espirituais, não é uma questão de luta, é só uma questão de você exercer soberania, exercer poder, exercer o seu exercício de poder, no sentido que o general Shua coloca, que o mestre Yashamil coloca na obra Mergulho no Hiperespaço. Uma capacidade técnica e objetiva de promover a evolução do outro. Então, poder não é dar porrada, poder não é aniquilar, poder é contribuir de forma objetiva com a evolução do outro. Se essa contribuição vem na forma de mostrar a superioridade do bem da luz, mostrar que chegou o momento desse planeta se elevar na hierarquia dos mundos, assim o seja. Mas percebe, não há razão pela qual a gente não tem motivo para considerar outros seres humanos encarnados como nossos inimigos. Porque, na verdade, há um grande movimento de forças espirituais, é muito maior. Então, se alguém do plano físico me persegue ou te persegue, ou está falando mal, ou está indo contra, ou está tentando boicotar as ações que você sinceramente está fazendo a serviço da luz, a serviço do bem, cara, não veja nessa pessoa um inimigo, porque não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. Agora, o que é essa luta, entre aspas, e por que que Paulo recomenda essa armadura, né? Você percebe? Ele está, na verdade, te blindando energeticamente. Porque se a luta, ou se o embate, se a oposição acontece no plano espiritual, você tem que estar preparado. E no plano espiritual, não adianta você contratar seguranças, mandar blindar teu carro, mandar, você entendeu? Ligar ameaçando e processos, e aquela coisa toda, quer dizer, fazer todo o movimento no plano físico. O movimento do plano físico é efeito, o mundo das causas é o plano espiritual. Então, ele vai te dar uma armadura para você atuar no plano espiritual. E aí eu acho muito legal a gente pensar nisso, ó. Está expôs firmes, tendo singidos vossos lombos, aqui ó, com a verdade. Singidos vossos lombos com a verdade, aqui ó. Protegido a sua ombreira, né? Aqui, lembra dos cavaleiros do zodíaco? Então, aqui é a verdade. Quer dizer, não tem como o cara te dissipar, não tem como o cara cortar um trabalho que está acontecendo baseado na verdade, baseado na sinceridade, na honestidade. Não tem como, não tem como. Os gladiadores vinham e punham uma espada aqui, assim, no ombro e executavam o cara, porque através do ombro ele chegava no coração do cara com aquele golpe. Então, proteger o ombro com a verdade, na verdade, significa você proteger o teu coração. A tua intenção precisa ser protegida pela verdade, precisa estar cercado de verdade. A verdade cerca o nosso coração. A verdade precisa cercar o nosso sentimento mais sincero. O nosso chácara cardíaco, a nossa máquina de amor aqui, ó. Ela precisa ser honesta, ela precisa ser verdadeira. Ou seja, é preciso que a gente faça as coisas com o coração. Seguindo o nosso coração, seguindo a direção do nosso coração. Porque isso nos dá essas ombreiras da verdade. Ó, vestida a couraça da justiça. Então, quer dizer, a armadura aqui dos órgãos vitais é uma coisa chamada justiça. Porque aquele que se protege, aquele que trilha, aquele que está no caminho da verdade e que ama com o coração, que faz as coisas com o coração, essa pessoa é justa. Essa pessoa é justa porque desse amor que emana do chácara cardíaco nasce a empatia. E a empatia, da empatia nasce a justiça. De se colocar no lugar do outro, de atender ao outro. Então perceba, amor, verdade, justiça, empática, empatia. Depois, ó, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Quer dizer, usando aqui a bota, a parte de baixo da armadura do cavaleiro do zodíaco aqui, é o evangelho. Ou seja, você pisar de acordo com esse código moral que o Cristo propôs. Não é? Você pisar de acordo com essa máxima evangélica. Porque, cara, se você quer entrar, você quer realizar um projeto espiritual, mas você quer usar o código moral desse mundo de competitividade, de boicote, de agressividade, de difamação, não vai, não adianta. Você nunca vai ter autoridade moral pra realizar um projeto de bem. Pra fazer o bem também precisa de mérito. Pra fazer o bem também precisa, sabe, tá pisando ali, ó. Você entendeu? Você não pode simplesmente tentar usar o antigo código pras novas batalhas. Percebe? As novas batalhas precisam ser vencidas com os novos códigos. E veja, eu tô usando pela própria figura de linguagem de Paulo uma expressão belicista, mas na verdade não é uma guerra, trata-se de elevação. Você não tá num embate. Porque à medida que você começa a vestir essa armadura aqui, ó, você começa a sair desse campo do embate. Você começa a se elevar, não é? E aí você começa a andar pelo fluxo. Você começa a focar na grandiosidade do projeto, das leis universais e se harmonizar com elas. Você não tá nem aí pra competitividade, com concorrência, com difamação. Cara, você começa a fluir, entendeu? Entra um pouco a filosofia do Activia com o Johnny Walker aqui, tá? Ó, tomando sobretudo o escudo da fé contra o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E isso é verdade. Muitas vezes a gente se propõe a realizar um evento, um projeto social, um projeto de restauração, um projeto de estudo, seja o que for. A gente se propõe a realizar coisas, projetos, programas que elevem a consciência das pessoas. Que desperte as pessoas, que faça bem as pessoas, que seja fraterno, que promova a evolução das pessoas. Cara, você começa a ser atacado. Você começa a ser atacado por críticas, por boicotes, por corrupções, por grupos difamatórios, pelo desânimo das pessoas, e isso cai como dardos mesmo. Começa como aquelas flechas, né, de começo de guerra, que vem pegando fogo e começa a atacar. Quer dizer, o dardo inflamado, a gente tem que lembrar a função dele lá na guerra. Lembra que o cara pegava aquela flecha com a ponta fumegante? Se aquilo caísse num homem, beleza, você derrubava um homem do exército inimigo. Mas o objetivo era cair no telhado das casas. O objetivo do dardo inflamado não era tanto matar a uma única, um único soldado, mas era causar o caos dentro do território do inimigo. Porque causando o caos, provocando o caos, a desordem, a correria, o pânico, o medo, você desestabilizaria a estrutura de comando, a estrutura de poder, a estrutura bélica daquela cidadela. E com esse dardo inflamado, esses pequenos dardos, são pequenos, mas caiu ali numa chopana com um telhado de palha, pega fogo e começa o pânico. Porque aí aquela mulherada, que nem aquela cena de filme, mulherada correndo com um balde e apaga isso e aquilo, e perde-se o foco do embate. Então o inimigo vem e toma conta. Você percebe? Os pequenos dardos inflamados são pequenas labaredinhas de medo que são lançadas no nosso plano mental. E contra o medo nós usamos a fé. Nós temos de usar esse escudo da fé. O que é o escudo da fé? Se não a fortaleza de um plano mental determinado, focado, confiante. Um plano mental confiante nasce do amor. Nasce do senso e do sentido de se sentir amado, de se sentir protegido, de se sentir integrado, de sentir que você está harmonizado e trabalhando de acordo com o fluxo das leis universais. Você percebe que legal? Diante do fluxo das leis universais, você se sente amado, amparado, porque você se sente integrado com o todo. Isso é uma sensação de amor que te dá a maior fortaleza possível. Então o seu plano mental, alinhado com essas ideias maiores, de que você está firmemente contido dentro da mente do todo, de que há um propósito para a sua vida, de que a espiritualidade, de que tem uma produção aí, uma equipe de produção por trás da sua encarnação, de que você está sinceramente, do coração, sincero, empático, amoroso, tentando fazer o melhor, esses dardos inflamados são apagados. Porque não há medo, não há fogo que pegue, meu amigo. Não há fogo de medo que pegue. Numa alma que está recebendo essa chuva divina que hidrata o nosso coração, que rega o nosso coração para nos fazer crescer. Então percebe? O escudo da fé. E daí ele vem, a espada do Espírito. Então tem aqui o capacete da salvação. Interessante capacete da salvação. Ou seja, esse capacete protege aquilo que há de mais precioso em nós, vamos dizer assim, que é o nosso centro nervoso, intelectual. Esse capacete da salvação é a certeza de que tudo flui para planos maiores, de que não há o que temer, de que nenhum de nós está abandonado à própria sorte. Mas todos nós somos resgatados constantemente sob o convite dessa espiritualidade maior que nos coloca em marcha de evolução e de ascensão. E além do capacete da salvação, a espada do Espírito que é a palavra. A espada do Espírito que é essa boa nova, que é essa noção da universalidade, do contínuo da vida, da integração, da criação, da lei do amor, da lei da justiça, da lei da fraternidade. Isso que deve sair da nossa boca. Não é? Nós não devemos com a nossa boca maldizer, atacar, criticar, tentar destruir. Cara, quanta bobagem a gente faz com a nossa boca. A língua é realmente uma espada muito afiada. Nós temos que usar essa espada com o Espírito, para o Espírito. Na plena noção de que as nossas palavras carregam uma carga magnética, uma carga energética, que interage com os nossos campos, que interage com a nossa estrutura vibracional. E essa carga magnética precisa atender a um projeto de elevação e não a um projeto de destruição. Não é? muito, muito legal o convite do evento aqui para Pirassununga. ó, 18 de maio, às 14 horas, lá em Pirassununga. Vou botar o link aqui no vídeo. E agora eu vou usar a tinta reveladora! Olha aqui, eu vou botar aqui para você ver. Vai aparecer aqui embaixo, segundo o que os caras falaram. Vamos ver se não... tem que passar... tem que passar... Olha que coisa legal! Ó, tá vendo? Saca só! Está aparecendo, gente! Olha aí que bacana! Puxa, o pessoal caprichou, hein! Isso aqui deve ter sido coisa do alface, que não tem nada para fazer o dia inteiro na vida dele. O alface que deve ter inventado essa moda aqui, entrou na internet, no canal do Castelo Rá-Tim-Bum, e inventou essa parada aqui. Com certeza! Olha que legal! Uma mensagem secreta que se revela a partir da minha tinta reveladora. Olha aqui, ó! Você foi convocado! Muito bem! Tchau! Sempre avante com essa coisa più importante.